Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa E quando eles se batem Dê um rolê e você vai ouvir Apenas quem já disse Sonia, me pede Mãe, minha mãe, minha mãe Mãe, minha mãe, minha mãe Tão fora E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia E quero que você venha comigo Todo dia Por isso uma força Me quer cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não me posso parar Por isso essa hora Nem de venta Nem de venta Com o alvo Por isso essa força Entrando Ventura Obrigado.